Tá iniciando, beleza, transmitindo, só pegar um feedback pro pessoal se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok aí, quem estiver assistindo pelo YouTube aí pessoal, se puder dar uma, dar uma, um ok aí no chat pra gente, no chat do Jabber, se tá chegando o áudio, se tá chegando o vídeo aí, tudo certinho. Vou tentar abrir o link do YouTube aqui também, pra ver se já tá transmitindo por lá, um delayzinho, beleza, é lá já começou no YouTube, show então. Tá transmitindo já. Bom, acho que a pauta tá aqui do lado no chat nosso, acho que a gente pode meio que dar uma seguida nelas, e dando uma olhada no Jabber também, pra ver o que o pessoal tem, tem de dúvida aí, né, tentar iniciar, beleza? Bom, então vou fazer uma breve introdução aí, de uma hora e meia, falando um pouco da minha história, eu nasci em 85. Nossa, mentira. Deixa eu apresentar a gente rapidão aí pessoal, boa parte já conhece, eu sou o André Balcieri, andrébalcieri.net, MVP em ASP.NET, meu foco não é muito arquitetura de software, é mais parte de front-end, web API e serviços, mas eu sou bem, bem curioso por arquitetura. E resolvi organizar esse hangout, pela situação que a gente passou no grupo lá do ASP.NET, pelo tanto de dúvida que tinha, e acho que vai ser um bate-papo bem bacana. O pessoal pode se apresentar aí, fica à vontade. Vamos lá. Fala pessoal, Eduardo Pires, eduardopires.net.br, também sou a ASP.NET MVP. Gosto muito de falar de MVC, ASP.NET, e eu costumo focar mais meus assuntos em arquitetura. Ok. Isso aí. Olá pessoal, boa noite, meu nome é Ian Justino, ianjustino.net. Eu sou a MSP, e estou compondo aqui, junto com essa galera, uma mesa para a gente falar sobre arquitetura. Do meu ponto de vista, eu já trabalho em sistemas corporativos, com experiências da Petrobras, e agora também trabalhando na Secretaria de Deputação do Estado do Rio Grande do Norte. Então, já tenho um pouco de tempo aí já trabalhando em aplicações corporativas, e esse tem sido o meu foco ultimamente, arquitetura, design software, principalmente DDD. Show galera, só fera aí, hein, meu. Dá até vergonha. Tá brincando, não tem vergonha não. Já fiz coisa pior, por menos. Pronto. É, seguinte, primeira coisa, só para contextualizar, o que é esse Hangouts, né, e para quê, e como funciona, como vai funcionar esse Hangouts. Então, os Hangouts, a gente não prepara o material, assim, não é uma palestra, não é um treinamento, nada, assim, onde a gente prepara com carinho, material, exige todo esforço. Porque a ideia é que a gente consiga fazer com mais frequência esses Hangouts, né, conforme forem surgindo dúvidas no grupo lá do ASP.NET. Porque tem dúvida que fica complicado a gente responder por lá, né, direto, às vezes dá uma thread gigante, expõe N opiniões, então é legal fazer esses Hangouts. Então, assim, tenham em mente que a gente não tem nada, não é um treinamento que vocês estão recebendo, não é nada. A gente só está debatendo alguns assuntos, a gente vai pegar algumas dúvidas, mas, pô, tem dúvida que talvez a gente não saiba responder, talvez não dê para responder agora. Tem dúvida que talvez não entre no contexto de DDD aqui nosso. Então, queria que vocês tivessem em mente sobre o Hangouts, é isso. É algo bem aberto, a gente não está aqui para impor nada para vocês, é só o ponto de vista nosso e de vocês também. Tanto é que eu abri lá no grupo para quem quiser se apresentar, pode vir apresentar, não tem erro nenhum, até nos próximos, quem quiser, pode vir que vai ser muito bem-vindo. Então, é algo que a gente está preparando, assim, aberto, espontâneo para vocês e é algo que a gente vai, obviamente, ter uma pauta, está estruturado, mas a gente vai comentar sobre os tópicos, sobre os assuntos, assim, de uma forma bem aberta, assim. Beleza? Show. Show. Então, assim, opa, pode falar. Não, eu ia falar, e aí, o que é DDD? É, então, acho que essa é a primeira pergunta, né, cara, é a pergunta, assim, que mais, que mais, talvez seja complexa de responder, né, tipo, complexa não, né, tem N lugares falando que é DDD, N lugares, assim, implementando o DDD, só que, assim, para mim, minha visão, DDD, eu posso estar errado, tá, a DDD é um conjunto de princípios que a gente tem lá, onde a gente vai bater em cima disso para, de uma forma bem próxima ao cliente, e traçando todas as, atacando todos os gaps que a gente tem no coração do software, de forma a entregar algo mais concreto, mais rico, e etc. Uma coisa que já me aconteceu muito com o DDD, eu confundi muito o DDD com o OOP, né, questão de achar que algum design pattern, alguma coisa assim, era o DDD em si, né, e tem alguma outra coisa. Então, a minha visão hoje do DDD, o DDD é muito mais conceito para construir um projeto, né, um approach que você toma para construir seu projeto, do que questão de código e etc. É, uma coisa que eu, uma coisa que eu acho já também, que é um termo que, talvez, a gente não esteja muito familiarizado aqui no Brasil, é o conceito de design, design de software, entendeu? A gente tá, é muito acostumado em falar em arquitetura, em estilo, em coisas desse tipo, e o termo design, às vezes, nessa hora, pega, entendeu? Então, é... Gustavo, então, nessa questão, eu acho que você tocou muito bem, André, que é a questão de que ele é conceitual, é tanto que uma tradução para design de software no Brasil, é chamada projeto de software, né? Aham. O projeto é algo que é, exige uma parada para pensar no que vai ser feito e tal, né, e eu gosto muito da ideia lá do Vernon, sobre a questão do DDD, que ele tem um ponto de vista que ele fala sobre, assim, que DDD é menos sobre tecnologia e mais sobre princípios, sobre discussão, sobre escuta, sobre descoberta, sobre valores de negócio, né, e, principalmente, que é um esforço centralizado no conhecimento, né, eu gosto muito dessa ideia dele, porque aí a gente começa a separar o universo do código do universo do projeto do software, né? Exato. Por isso que eu falo que é um approach diferente, né, quando você vai começar um projeto, você fala assim, beleza, você tomou a iniciativa de usar o DDD, cara, você já tem que pensar de uma forma completamente diferente, né, cara, as coisas, as questões de linguagem ubíquota, que a gente vai comentar hoje ainda também, que é aquela coisa, cara, normalmente, eu vim de um mundo onde a gente tinha, ah, você vai ter usuário, então eu vou ter uma tabela de usuários, então eu vou ter uma tabela de perfil. É sério, cara, é um approach, se você fala que você vai usar o DDD, é um approach totalmente diferente disso aí, ao meu ponto de vista, entendeu? Eu penso assim também, porque como você dirige o seu design ao domínio, primeiramente você tem que entender aquilo que você está tendo, o que você vai resolver, né? Então, não é sair desenvolvendo, você tem que mapear e ter uma visão bem, assim, completa sobre todos os aspectos do seu domínio, que é o negócio, né, da empresa ou do software ou qualquer coisa assim, para depois poder seguir em frente e desenvolver dentro dos pilares do DDD aquilo que você vai fazer para resolver, você vai desenhar um modelo, vai ter que se basear no Bictus Language, você vai ter que trabalhar com, separar o que é objeto de valor, o que é entidade, o que é agregação, então você precisa ter uma visão muito complexa, né, do que você está resolvendo. Bacana, cara. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né, o primeiro passo é a gente conseguir entender isso, né, conseguir entender que o DDD, cara, uma parte dele está nessa brochura aqui, que eu acho que é um dos livros mais comuns que tem aí, depois a gente vai comentar entre outros, que hoje até eu estava mostrando para o Ian, o Ian estava me mostrando, eu falei, pô, eu também tenho aqui, né, e se você olhar o livro, cara, tipo, sei lá, 80% dele é conceitual, tem uma coisa ou outra que você fala assim, beleza, isso daqui é código, isso daqui é o ML, mas é o meio que o cara usou para falar com o desenvolvedor, entendeu, mas o resto é uma parte muito conceitual. Ah, o que eu acho legal disso é que favoreceu a escrita de muito material para linguagens específicas, pronto, você encontra livros maravilhosos de implementação de DDD em Java, em C Sharp, e até ano passado eu vi uma palestra muito legal do Uncle Bob, uma experiência que ele teve em ajudar o filho dele, na empresa do filho dele, implementar um design de software em aplicações Rails, entendeu, e foi muito legal, então assim, é bacana, essa abstração que ele deu, o Eric Evans fez, facilitou o surgimento de outras obras bem legais aí. É ótimo, eu acho bacana também. Tem um livro, cara, que eu tenho, depois eu vou pegar ele lá, acho que está até no meu quarto ali, que é, até você comentou, né, tem aquela do Vernon Wall, Vernon Wall, nome difícil de pronunciar, que é implementado em Java, né, eu achei, eu tenho um outro livro que é implementação em C Sharp, cara, que eu achei fantástico também, que o cara vai bem direto, eu vou comentar também. Então, tipo, com DDD a gente permite isso, tipo, não é específico de uma linguagem, não é específico nada, né, talvez nem de OOP, né, como a gente tinha comentado aí uns minutos antes, acho que o Ian comentou, né, que é a questão de implementações focadas no domínio, só que procedural, né. Sim, tem essa parte no livro aqui do Eric Evans. Uma coisa que acho que tem que deixar claro agora, pessoal, que a gente está tentando agora comentar sobre o que é DDD, eu acho que vale a pena citar alguns termos bem, que são palavras-chave do DDD. Então, assim, a ideia de modelo, de domínio, de linguagem ubíqua, e eu gosto da tradução que fizeram para o português aqui, que é linguagem onipresente, eu gosto dessa tradução, né, então, que é aquela linguagem que transpassa de desenvolvedores a quem entende a regra do negócio. Então, acho que essas palavras são chaves, entendeu? Contextos delimitados, é outra palavra-chave. Então, para quem está chegando agora e não sabe, nunca ouviu falar em DDD, está chegando agora, eu acho que vale a pena você se ligar a essas palavras-chaves. Principalmente a ideia de DDD, que é o design orientado a domínio. A gente tem que ter a ideia de que domínio pode cair em outros vários contextos que não são DDD também, entendeu? Então, é bom a gente sacar isso, entendeu? Diz uma coisa, você leu o livro em português? A versão portuguesa do livro? A primeira vez eu li em português. Eu li ele em português também. Eu tenho ele em português e tem inglês. Eu fiquei com medo de comprar português e a tradução ser bem chula, cara. É, na primeira vez eu li em português... O pessoal fala que a segunda edição desse livro em português ficou boa, a primeira era meio ruimzinha. Isso, isso. Eu peguei a edição mais nova. Deixa eu ver, eu tenho um aqui em português aqui, deixa eu ver. Essa aqui é a segunda edição. Então, assim, essa tradução ficou muito boa. Ficou muito boa mesmo, assim. Eu gostei de alguns tópicos que eles colocaram. Show. Cara, eu já tenho uma dúvida aqui que eu acho que vai... que a gente já pode iniciar com ela aqui também, né? A gente vai tentar responder o máximo possível aí. Que é do Anderson Knapp. Ou Anderson Knapp. Não sei de onde ele está falando. Como mapear o modelo de negócio, o ML, especificação técnica, etc. Eu acho que isso é uma coisa, cara, que eu tenho empresas que eu atuo, que eu faço consultoria, que o cara tem aquele velho arquivo doc com RN01, RN02, que é um modelo, assim, dos caras que funciona para a empresa, né? Porque, assim, eu estou lá para entregar software, para entregar, para gerar dinheiro para a empresa. Se o modelo do cara funciona desse jeito, porque quando você fala em mudar modelo, talvez você fale em mudar a cultura da empresa, né? Isso não é uma coisa tão simples, né? De se fazer. E tem casos já, empresas que eu atuo, que são bem mais modernas. As caras já trabalham com... não com ML, 100% ML, né? Mas já tem um diagrama de classe um pouco mais detalhado, algumas coisas assim. Então, assim, ao meu ver, tipo... Eu consigo olhar para um diagrama de classe e entender muito bem... o que aquele diagrama quer dizer. Só que, cara, dificilmente você vai conseguir traduzir... Ou o owner do... o product owner, qualquer o cara que seja, vai conseguir traduzir 100% do que ele quer dizer no modelo. É o meu ponto de vista, entendeu? E outra coisa, atualizar documento, para mim, é um parto, cara. Tipo, quer me enganar que você vai fazer uma modificação, você vai lá no seu diagrama de classe, você vai mudar certinho lá. Entendeu? E se a gente está falando de tratar a regra de negócio no core da aplicação, e seu core é um desenho, um class library, você vai falar assim, ah, beleza, eu gero o código de novo. Só que você está tratando todo o seu código no domínio, você gerou o código de novo, você perdeu o código que você tinha antes. Então, eu acho uma coisa complicada. É, eu prefiro um approach mais assim, trabalhar com o usuário bem próximo, tá? É aquela... cai até no questão de método ágil, etc. Trabalhar mais próximo do cara, entrevistando, já desenhando o modelo, ter algum documento de apoio, sim, porque é difícil também para quem está chegando, quem está de fora de um processo, chegar e ver um processo do nada. Mas assim, muito conteúdo fica na cabeça do usuário. E para o usuário transparecer isso, às vezes, para você, e você colocar num diagrama de classe, é o telefone sem fio. Quanto mais vai passando, mais informação está perdendo. Ao meu ver, meu ponto de vista. É, mas assim, até respondendo também de novo a pergunta do Anderson, para mapear o modelo, assim, o DDD não impõe nada. Você pode usar o ML, diagrama de sequência, diagrama de estado, sei lá, Lego, qualquer coisa. O que funcionar para a sua empresa, você pode botar lá e utilizar papel de pão, se quiser rabiscar. O importante é que, se na empresa funciona, e você, através daquilo, consegue mapear o modelo, está feito. Não existe regra imposta. Tem uma experiência bem bacana em relação a isso, que foi, por exemplo, na experiência que eu trabalhei lá na Petrobras, eles têm um framework muito pesado em relação ao desenvolvimento. Então, até porque o serviço é prestado em horas, e essas horas têm que ser repassadas como custo. Então, se usa um framework muito pesado na parte de projeto mesmo, de controle do projeto. Então, e o miolo do desenvolvimento fica com metodologias ágeis. Então, assim, é bem complexo a situação lá. E mesmo assim, por exemplo, a gente tendo que usar uma coisa muito mais formal, mas esse modelo não impede de fazer o que você falou agora, que é estar junto do cliente, entendeu? Então, lá tem um framework pesado, mas a gente também, em contrapartida, podia estar ao lado do nosso cliente, que é um cliente interno, e podia aperfeiçoar o framework que já era pesado, e implementar coisas do tipo DDD lá. E como eu concordo com o Eduardo, e também é citado no livro, que existe a questão da flexibilidade do modelo. Ele até dá um exemplo que ele se conversa com uma equipe técnica de um circuito, de um chip, no livro, e eles criam um modelo em conjunto. E é bem interessante isso. É porque, cara, se você for pensar, a nossa área é uma área muito ingrata, né? Porque, assim, você tem que conhecer bem do técnico, você tem que saber de arquitetura, você tem que saber de ser sharp, você tem que saber escrever um código bom. Só que tudo isso, se você não entender do negócio, já era, cara. Você pode entregar a melhor arquitetura do mundo para o cara. Se você fez um negócio que ele não quer, não vai adiantar nada. Ou que não é o core, não é o negócio dele, entendeu? Então, na verdade, o maior déficit nosso, hoje, que eu vejo, às vezes não está nem no código, cara. Está na questão de entender o cliente mesmo. Entender o business, entender o que você está fazendo, entendeu? É, sim. É uma coisa disso, né? É, por isso que o Ubiquitous Language ajuda bastante, né? Exato. Você modelar, se o cara lhe fala, sei lá, amortização de parcela, você não vai chegar lá e falar débito de não sei o que lá, né? Você tem que seguir aquela linguagem até o fim. Exato. É, mesmo a questão do cliente e usuário, né? Cliente, paciente. Se o usuário chama os clientes dele de paciente, legal, vai lá, chama de paciente. Tem que chamar. Entender essa questão do contexto aí é importantíssimo. Até para questionar a modulagem, você pode cair num ambiente complexo, por exemplo. Eu caí uma vez no ambiente, entre computação e biblioteconomia. E essas duas grandes áreas têm termos parecidíssimos. Por exemplo, o termo repositório está presente nas duas humanitárias, entendeu? Então, você conseguir cair e se interpretar numa linguagem que não fique ambígua, eu acho que é o segredo, entendeu? Então, essa questão da linguagem ubíqua, ou como a tradução diz aqui, linguagem onipresente, ela ajuda bastante nisso. Beleza. O Zanholo aqui comentou, ele falou assim, André, mas é importante salientar que o modelo não precisa ser classes. Acho que a gente vai entrar no tópico de questão de modelo, domínio, essas coisas um pouco mais adiante, né? Sim, já está aqui. E daí a gente consegue até comentar melhor isso daí. Tire essa dúvida lá. Beleza? Acho que assim, sabendo o que é DDD, ou por onde começar com DDD, o que ler, o que aprender aí, sabendo que ele é um conceito, e por isso que a gente tem tantas dúvidas, assim, né? Porque é a mesma coisa, desculpa comparar com religião, mas é a mesma coisa da Bíblia, né? A Bíblia é escrita há um tempo atrás, e tem N interpretações. Cara, é uma coisa complexa de se entender. Mas assim, partindo do pressuposto que a gente já sabe que é um conceito, etc. O segundo ponto que eu coloquei aqui na pauta, que talvez seja uma dúvida aí, é o seguinte, quando usar o DDD? Quando usar e quando não usar o DDD? Como eu comentei com vocês já, eu comecei há um tempo atrás já a trabalhar com software, desenvolvimento web e tudo, e eu venho desde a época lá de você ter regras de negócio, você ter um dataset tipado, né? Essas coisas aí. Com seu modelo de... criava um database diagram, né? E fazia tudo a partir dali. Então, eu separo, eu vejo dois mundos. Um é a questão do data-centric e o domain-centric. Acho que são duas coisas que eu julgo relevante. Eu vejo muitos casos de sistema, por exemplo, que são muito centrados em dados. Às vezes você tem um sistema lá, cara, que é uma agenda telefônica. Cara, você tem o contato do cara, você tem o endereço do cara, o telefone do cara. Cara, isso é um crude puro. Nem tem onde você pôr regra de negócio nesse cara aí. Assim, eu não uso o DDD num caso desse, cara. Eu não uso. Porque vai adicionar muita complexidade. Até em relação ao design pattern, todas essas coisas, é toda vez que eu uso... Repositório eu uso bastante, né, cara? Mas service pattern. Não é sempre que eu uso service pattern. Não é sempre que eu uso unit of work da vida, por exemplo. Então, esses caras que eu consigo identificar que não tem tanta regra de negócio, eu acho que o DDD, nesse caso, ele traz muita complexidade pra coisa que não agregaria tanto, entendeu? Não agregaria. Eu ia perder muito tempo pra fazer pouca coisa. No meu ponto de vista, o DDD é feito pra tratar... Projetos pequenos, né? É. O DDD, no meu ponto de vista, ele é feito pra tratar domínio complexo. Poxa, cara, você tá trabalhando numa aplicação financeira, do ramo financeiro. Você tem cálculo pra caramba. Você tem cálculo de CMS, você tem cálculo de cota, você tem porcentagem de vendas, você tem N coisas. Cara, isso é um domínio... Você vai ter um domínio rico, você vai ter um domínio complexo. Se você não mitigar isso no coração do seu software, talvez você tenha problema depois. Aí, beleza. O DDD é uma coisa que vai te ajudar a salientar isso. Você vai tomar um approach diferente pra isso. André, eu concordo com você, mas tem aquela história do sisteminha de cadastro de cliente que virou um RP, né? Então, você tem que sempre desenvolver... Assim, sendo que você conhece DDD, você não vai querer fazer um projetinho de um crude em DDD, mas você pode já começar desde sempre a modelar a coisa pra que um dia que aquilo for crescer, você simplesmente reencaixe aquilo lá, bote em camadas diferentes, sei lá, de vida, mas já deixe ali no caminho, né? Porque a grande tendência de qualquer software é ele virar um monstro, né? Então, concordo. Quando você tem um modelo complexo, uma regra complexa, um software corporativo grande, beleza, vai de DDD. Caso não, não precisa, mas já deixa meio que no esquema, no gatilho, pra você transformar o bicho num DDD. Eu pensava um pouco assim, cara, até eu ter empresa, até eu ter que lidar com o budget. E daí é uma coisa complicada, cara. É o seguinte, cara, eu tenho um projeto, eu tenho um budget pra esse projeto, e tipo, por mais que eu seja um cara muito técnico, que eu goste muito do que eu faço, ou você se mata por pouco, entendeu? Porque você tem um budget lá de X, e você vai ganhar X se fazendo o DDD ou se fazendo da outra forma. E no fim, assim, você vai entregar os dois do mesmo jeito pro cara, né? Obviamente, o que eu acho que você tem que tomar cuidado é a questão de código porco, né? Você não vai escrever um código de qualquer jeito, assim. Mas o meu grande dilema, meu grande dilema, era justamente isso aí. Cara, eu vou entregar um negócio, eu vou fazer já em N camadas, ou já vou fazer serviço, esperando que o cara vá consumir isso um dia, sendo que eu tô... Assim, o cara nem pensou nisso ainda, entendeu? Acho que o repositor é um negócio assim. Desculpa, só complementando. A partir desses tombos que eu caí aí, né? Que eu já apanhei com isso, eu comecei a pensar mais na questão do feijão com arroz, sabe? Você vai lá, faz um feijão com arroz, beleza. Tá funcionando? Tá ok. Beleza, sobrou tempo. Vamos incrementar isso. E assim, um ponto totalmente positivo que você comentou é a questão de você já deixar isso preparado, obviamente. Muitas coisas. Fazer um repositório, alguma coisinha assim, não precisa aplicar um service, um serviço de domínio, uma camada de application, um repositório, separar as coisas, sabe? Tipo, a hora que você quiser mandar uma interface ali, é basicão. O problema é que, em grande parte, a gente vê que projetos pequenos, que às vezes ele não vai ter um ciclo tão grande, você não consegue prever esse crescimento, mas você fala, ah, mais um dia, quando crescer, etc. Aí você acaba pensando em tanta coisa, aquilo que você poderia resolver de pronto-áptico, porque eu acho que é o que o Bautier está dizendo quando se diz em questões de grana, tempo é grana, você às vezes vai ficar pensando em tantos pedacinhos que você vai poder melhorar se você for ter que crescer esse software, aí você acaba, eu acho que, não entregando em tempo hábil. Assim, lógico que, em alguns casos, eu acho que, em todos os casos, eu acho que vocês têm que praticamente levar os patterns básicos aí, pelo menos um repositório, pensar em testes, pensar na divisão da sua aplicação de uma forma bacana, mas em alguns casos, talvez desenvolver específicos se paga, sabe? Do que você desenvolver, talvez genérica a longo prazo, isso tem dado grandes problemas. E por experiência própria, isso eu vivo hoje, a gente tem trabalhado em algumas coisas que a gente criou e modelou para que servisse isso a longo prazo, vamos dizer, e o prazo chegou, vamos dizer, esse futuro chegou. E quando o futuro chegou, aquilo que a gente fez para poder utilizar, a gente acabou tendo que modificar e a modificação foi quase refazer o negócio. Então, a gente viu que o custo que a gente teve lá atrás não se pagou, entendeu? Então, o uso de desenvolver específico talvez é mais rentável. Tem dois contextos aí que eu acho que bem interessantes. Eu acho que o contexto que o Balter colocou, ele na empresa dele e nas coisas ágeis que ele tem que entregar, essa agilidade, é um contexto. Existe um outro contexto que é, por exemplo, a questão do DDD que é muito aplicado em incorporações, em que você tem que pensar no custo em que uma implementação vai causar no futuro, por exemplo. hoje eu estou numa experiência em que eu estou tendo que voltar e refazer muita coisa, entendeu? E esse time, esse dinheiro, esse custo está saindo dinheiro de contribuinte, entendeu? Por exemplo, no Brasil. Então, assim, a gente tem essa questão de responsabilidade também. Agora, no Jabber, eu postei uma coisa, acho que as pessoas não comentam muito, que é ferramentas que nos ajudem a identificar quando a gente vai usar DDD ou não. E o Vernon, ele dá uma ferramentazinha bem interessante, que é uma espécie de score, é um score para você identificar se o seu projeto vai usar ou não, assim, é um candidato ou não para usar o DDD. Então, eu colei lá no Jabber, esse, ele dá sete, sete tópicos e você soma esse tópico se ele der sete ou mais pontos, então, o seu sistema é um provável candidato para usar o DDD. Então, é uma metodologia que ele informa e eu acho legal, porque ele, pelo menos, ele faz você pensar se você está nesses pontos, entendeu? Ó, acho fantástico isso, eu tinha visto isso no ano. Oi? Você faz isso em que fase? Essa pontuação? No caso, eu acho que isso vem... É, eu acho que é naquela fase inicial do projeto, acho que não chega nem a ser ainda na documentação, é fase inicial mesmo. Fase mesmo. É, cara, a gente tem um... É, e é complicado também a gente falar, por isso que eu acho que talvez seja muita vivência também, porque é complicado a gente julgar, porque pense, eu já passei por casos que o Domain Expert, o Product Owner lá, o cara não conhecia o produto, o cara era o Product Owner, mas o cara não conhecia a regra de negócio. Então, como que o cara vai auxiliar você, você não sabe a regra de negócio, se o cara não sabe, você tem que desenvolver o projeto, você tem que ir aprendendo a regra de negócio no meio do caminho, esse é um ponto também. O outro ponto também é que, cara, às vezes você pega um projeto para fazer e está você como dev sênior, você como arquiteto, embaixo de você está cinco estagiários, seis estagiários. Então, cara, é uma coisa que tem que pesar também, assim, tipo, beleza, eu vou usar DDD, eu vou usar tudo que é de supra suma de boas práticas aqui. O time vai conseguir entregar isso? Isso. O Zanmolo aqui, ele está comentando sobre que para ele, esse custo que eu falei agora é qualidade de software, mas o custo não é só qualidade de software, o custo também é a curva de aprendizado do time que não sabe usar DDD, o custo é você parar uma pessoa que não é desenvolvedor de outro time para dar suporte nas regras de negócio, entendeu? O custo é prever que você vai ter que ter um levantamento de domínio mais específico, então tudo isso acaba sendo, afetando a qualidade, mas isso representa horas de trabalho de pessoas e isso no final reflete dinheiro também, entendeu? É bem lembrado que a questão do custo é um custo e qualidade, mas não só, entendeu? E o Werner, ele explicita isso e que pouca gente fala é quando você vai aplicar DDD, isso tem um custo, entendeu? E é um custo de aprendizado da equipe que se ela não estiver alinhada com os conceitos, entendeu? E não só, quando a gente fala equipe e é outro ponto do DDD muito forte, não é só equipe técnica, é uma equipe do projeto, entendeu? Então isso também é custo. Show, né, cara? Perfeito. Eu acho que assim, cara, esse screenshot que o Ian mandou, eu acho que reflete muito, assim, eu estava vendo ele aqui, já tinha dado uma olhada, eu não tenho esse livro do Venom, mas eu vi no Kindle lá, tem uma boa parte e ele tem essa parte também. E eu acho que é um... bacana, cara, eu sempre fico pensando aonde usar, né, e uma coisa que eu sempre pondero é o time, né, cara? Eu não trabalho sozinho. Eu tenho um time que depende, talvez, do que a gente vai fazer, etc. Tem que tornar as coisas de certa forma fáceis, etc. Então é uma coisa que eu acabo ponderando também. Mas eu acho que... Beleza, eu acho que vocês têm mais alguma coisa para falar sobre a questão do usar ou não o DDD? Não, eu acho que o papo aqui já deu um embasamento bem legal para a turma aí. Beleza. Assim, partindo para o próximo ponto aqui que eu tenho, é a questão de DDD, TDD, BDD, AOP, entre outras, outros que a gente tem aí, né? Tipo, DDD e TDD, que é uma coisa... E agora o BDD também, né? Behavior-Driven Development, que são alguns approaches que a gente tem aí, né? Isso gera uma confusão. Eu já recebi perguntas assim, falo assim, ó, estou começando agora, o que eu devo aprender? DDD ou eu já parto para o TDD? Então, assim, é, são coisas assim, na verdade, a gente vai estar atacando o domínio... É, a gente vai estar atacando o domínio nos dois casos, estou falando de TDD, Test Driven Development, eu vou começar pelos testes, mas são os testes do domínio, então, de certa forma, eu estou atacando o domínio também, então, não deixa de ser DDD. Eu, por exemplo, eu não curto usar o ReSharper, cara, na minha máquina, não sei da máquina de vocês, mas da minha pesa pra caramba, cara, e o meu Mac Air, a gente já sabe, né? Eu estou para o computador, hein, cara? Eu também. Inclusive, todo mundo que está assistindo esse vídeo... Vai ser Paint 1.3 aí, cara. Todo mundo que está assistindo esse vídeo, vai ser debitado 10 dólares da conta. Opa! Esqueci de avisar. Esqueci de avisar. Beleza? Não, cara, é sério. E daí, o que eu faço? Quando eu vou começar o meu domínio, quando eu vou começar a escrever as classes do meu domínio, o que eu faço? Normalmente, eu crio elas antes no projeto de domínio, né? Porque o ReSharper tem uns negocinhos legais, né, cara? Você está digitando lá no projeto de teste, você dá o control ponto lá, se não tem a propriedade, ele já cria e já gera classe no outro projeto, né? No VST 2013, não tem isso ainda, né? Ou eu estou boiando, ou eu que não sei usar. Não, o VST, acho que desde o 2010, se não me engano, ele faz isso, cara. Você que cria o método lá da control ponto, ele já vai e cria. Não, não, mas ele cria, ele cria na, ele vai criar a classe mas no mesmo projeto. Agora, ele não consegue criar no projeto. Você cria no projeto de testes, né? Isso, eu estou no projeto de teste, eu estou lá escrevendo um teste, ele criar no domínio já. Então, normalmente, eu inicio minhas classes lá, eu crio minhas classes lá, cruzona mesmo, só public class, blá, 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 e depois eu vou no meu domínio e começo a escrever os casos de teste por lá. Isso é tooling, cara. Escrevo. Hã? É, isso é ferramental, né? É, isso é ferramental, entendeu? Então, tipo, é um approach, assim, que eu acho que são dois approachs distintos também, né? Você começar pelo teste, eu gosto de fazer teste unitário, principalmente do domínio, não é nem, é por questão de qualidade também, mas quando eu estou usando o TDD, ou testes unitários mesmo, sem ter o TDD no meu domínio, que isso pode acontecer, você pode ter um, você pode estar modelando o DDD, você faz a modelagem do seu domínio, depois você terminou a modelagem, você pode ir lá e fazer um teste. Beleza. O cachorro está latindo. Então, eu gosto de fazer os testes, principalmente, para conseguir descobrir as coisas que meu domínio tem, que eu não consegui mapear visualizando. Poxa, desculpa aí, que é... Tem que dar ração. Fechar a janela. Mata o cachorro. Tô louco, não. Isso daqui é um... Sai eu de casa, mas não é só o cachorro. Pronto. Ah, pronto. Deu um choque, né? Ele caiu lá. Brincadeira. Então, o que eu acho, assim, é... Por exemplo, você está lá no seu domínio, você está fazendo, se você está escrevendo testes junto, você está fazendo o seu domínio lá, você está fazendo a sua classe usuário, por exemplo, e você está fazendo os testes do seu usuário, já está... sendo usando o TDD ou com um teste unitário separado, que seja, faz um pouquinho, testa um pouquinho, blá, blá, blá. Você começa a pensar melhor durante os testes, você fala assim, putz, o usuário pode se autenticar se ele está ativo, por exemplo, se ele está inativo? Não. O usuário, eu posso adicionar o usuário a um determinado item se o usuário está inativo? Não. Então, você já começa, através dos testes, você começa a enriquecer seu domínio. Eu, a minha visão é essa, eu consigo enriquecer meu domínio usando o teste. Também, eu não preciso esperar chegar na interface, porque um gap que eu tinha muito, cara, é que eu ia fazendo tudo assim no domínio, beleza, aí chega na interface, daí falta um campo. Opa! Opa! Falta um campo aqui, daí eu tenho que descer lá no service, descer no repositório, aí tem que blá, 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 até chegar na interface, testar, puta, cara, aí era foda. E dá uma preguiça, né? É, cara. Que foda. E quer me enganar que você vai fazer um teste daí, né? Quer me enganar que você vai fazer um teste daí. Não é nada, você vai deixar lá, falar, depois eu faço teste. Depois eu faço teste. Tudo, né? Então, com TDD ou com testes unitários, indiferentemente, eu consigo mitigar um pouco com isso. Eu me sinto mais confortável usando esse upload. A galera aqui do Java está, está, ela, comentando aqui que TDD e DDD são coisas totalmente distintas, né? E a ideia desse tópico agora é realmente ressaltar isso. Realmente, TDD e DDD são tópicos de grandes áreas, né? Porque a gente está falando de qualidade, de projeto de software, tudo. No próprio livro TDD, ele, ele ressalta que design é diferente de, de processo. Então, a gente tem, a gente está falando aqui que está, está ratificando isso, está, está evidenciando isso, que são duas coisas distintas. Mas uma não anula a outra, né? Eu acho que a experiência que o André está falando agora é justamente isso, que o uso de TDD enriquece a sua especificação de domínio, né? E uma experiência legal que eu tive agora, no último projeto que participei, foi a gente tentar usar não só testes unitários, mas também usar um pouco o BDD e a gente usou o NSPEC para fazer isso e a gente fez um processo de integração muito legal com o próprio TFS que a gente conseguia garantir que a regra de negócio ela era expressa no final do build e a gente conseguiu mostrar isso para o cliente e a gente conseguiu provocar um erro dizendo qual regra do negócio estava falhando. E ele tinha aquele texto expresso e ficou muito legal. E é uma coisa bem bacana você usar aquela ideia de SPEC para poder gerar valor nos seus testes, né? Um teste mais contextual. Então, eu acho que que nessa ideia também é a questão de TDD, BDD, né? Essas outras caixinhas que só fazem, só colaboram com a questão de especificação do domínio, acredito eu. Legal. Eu queria comentar também que o DDD, TDD e BDD eles não se conflitam. Você consegue usar os três tranquilamente. Inclusive, o DDD habilita também, né? Quer dizer, o TDD habilita o DDD porque o DDD você não tem como aplicar se você não seguir os princípios clássicos do Solid e tudo se mistura e tudo faz a coisa acontecer da forma que, assim, a gente diz que é a certa, né? Então, usando os três juntos você consegue ter um benefício que cada um é focado num aspecto, porém, nenhum é resposta ao outro, né? Você pode usar só o DDD, você pode usar o TDD com o DDD ou também o BDD, o TDD e o DDD. Isso é tranquilo. Showzera, cara. O BDD eu não tive experiência corporativa com ele só no mundo das demos onde tudo funciona. Então, não consigo ter uma opinião formada ainda sobre. Mas achei, cara, eu vi uma palestra do Vinicius Rana, se não me engano, no TDC e achei, puta, animal o negócio que só não consegui usar o português estruturado pra expressar, dá muito mais sentido nas coisas, né? Ficou um negócio bem bacana. Cara, você tá tomando leite? É, o legal é... A experiência que eu tive em relação a isso foi a ideia de ter os olhos do cliente brilhando quando ele viu a regra que ele me passou sendo expresso lá no computador. quando eu disse ah, vou rodar aqui o programa pra você ver, vou rodar aqui alguns testes. Aí, quando o cliente conseguiu ver expresso a regra do negócio que ele tinha passado da forma que ele tinha passado e verificando pô, isso aqui foi o que eu disse pra você. E vermelhinho quer dizer que quebrou e quebrou isso aqui. Então, assim, eu consegui... a gente consegue gerar um contexto em que o cara que me passou a regra e eu que sou desenvolvedor estamos no mesmo nível de diálogo, né? Então, eu acho que o grande ganho disso de usar a BDD e usar os specs da vida facilitou muito nesse ponto, entendeu? Bacana, cara. Beleza? Mais alguma opinião aí? Ô, Baltieri. Opa. Assim, algumas pessoas têm perguntas. o próprio Eduardo Pires falou sobre em princípio Solid que é bom porque a gente está falando de algumas coisas aqui que lógico que é muito importante para o projeto para o developer mas existem coisas básicas que a gente não pode esquecer e que eu não sei eu acho que as faculdades até os profissionais que são formados hoje algumas pessoas acabam sei lá perdendo essa base que é muito importante então com base nisso algumas pessoas que sempre me perguntam eu vejo algumas dúvidas que sempre acontecem eu fiz dois posts um que foi as dez coisas que todos os vereadores tinham que saber até coloquei o link aí tem a ver com o mercado que está rolando aí tá rolando um merchan aí tô vendo muito daqui a pouco vai entender alguma coisa aí e depois a gente acabou fazendo um repositório no Git lá e tipo onde a gente colocou algumas coisas pensando o seguinte se o cara começar hoje a desenvolver hoje o que ele tem que saber que vem um pouco com a pergunta que foi feita aí agora eu tenho que ir pra DDD TDD eu tenho que ir pra onde poxa você vai começar hoje amigão então o que você tem que saber a gente fez um repositório lá no meu blog tem um linkzinho lá depois eu posto aí do que poderia até a questão de ferramental também então a gente fala eu tenho visto muitas pessoas conversando em Twitter em palestras você vê vídeos você vê posts coisas avançadas só que o pessoal negado é que tá começando e não sabe nenhum básico entendeu então assim é bom um pouco a gente visualizar um pouco mais o que tem antes disso a gente fez um um tempo atrás eu fui falar sobre anti-pattern e design patterns a pessoa não sabia nem o que era ela falou assim mas tipo ela queria saber o que era design patterns que a gente achou já que a palestra era design patterns e a pessoa já sabia design patterns então já começamos a falar sobre design patterns e tudo mais depois anti-pattern depois uma pessoa perguntou assim mas dá um exemplo o que seria assim tipo é tipo orientação objeto então é quase quase só que é diferente não cara eu acho assim é totalmente viável quando tem um aqui na pauta nossa na parte 3 tem aquela questão da utilização do OOP para colocar em prática os princípios do DDD obviamente não vai dar tempo de falar disso hoje porque já é 15 para as 9 já né tinha programado para mais ou menos uma hora e sabe o que a gente poderia fazer cara pegar esses tópicos seus aí que você colocou e fazer um hangout só disso acho que dá uma hora não são meus não são meus assim eu coloquei até lá no no GitHub seria talvez liberar isso aí para todo mundo poder colocar alguma coisa e isso pode ser falado a gente vê que algumas coisas que são simples cara a gente sempre estava se batendo né e já de antemão cara acho que mais bate-papos como esse acho que tinha que ter tinha que trazer mais dúvidas outras pessoas para poder falar trocar experiências que é isso que eu acho que traz o conhecimento né se eu tenho uma experiência hoje com desenvolvimento de software com aplicações desenvolvimento de aplicações que talvez o Ian tem outras o Edward Pierce tem outras eu acho que isso engrandece bastante lógico que você trouxe uma gama de coisas aí que acho que a gente poderia ficar aqui até 3 horas da manhã eu adoro falar sobre isso adoro escutar sobre isso mas talvez pegando um item específico e destraçar começar a trazer coisas de todos os tipos bom beleza a gente pode tratar isso até porque assim esse hangouts aqui provavelmente a gente vai ter mais dois hangouts desse só de DDD depois a gente vai a gente consegue focar nesses outros caras aí só para a gente não perder o foco aqui um outro tópico que eu tinha separado aqui dessa primeira parte do que é DDD e de como usar DDD e blá 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 e quando usar não de como usar é a questão de domínio rico contra domínio anêmico que acho que foi uma das pautas do que do que a gente comentou no grupo lá foi a questão de pô eu crio o meu domínio e daí eu só tenho as propriedades na minha classe eu tenho os métodos tudo nas minhas classes de serviço etc esse serviço fica numa outra camada esse serviço eu deixo na mesma camada então gerou aquela questão até postei um link que é do que o próprio Martin Fowler escreveu sobre domínio anêmico porque assim se a gente está falando de tratar meu ponto de vista e concordando com o que o Fowler escreveu se você está falando em tratar a complexidade do software no coração dele e se você está falando que você está usando DDD Domain Driven Design você está atacando no domínio que o domínio é o coração do seu software ao meu ver as classes mais ricas do seu sistema tem que estar lá não sei se vocês concordam mas a riqueza do seu software tem que estar lá eu me sinto eu sinto que eu não estou usando DDD quando eu crio umas classes que fala prop public int id public string name blá 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 tudo com get set público que o cara pode acessar de fora é uma coisa que eu não gosto com construtor parameterless por exemplo que permite que o cara crie uma instância do seu objeto vazia e pule depois então eu não sei eu particularmente não sei se vocês compartilham essa mesma sensação mas eu acho isso ruim eu acho que isso dá muita brecha para quem está consumindo domínio fazer muita bobage fazer muita besteira eu queria falar um complementar eu não acredito nesse negócio de domínio anêmico eu acho que não existe sim existe mas não deveria existir o domínio ele tem que ser rico porque vou dar um exemplo bem simples tem dois tipos de método aquele que vai na classe na entidade e aquele que vai no serviço de domínio por exemplo uma entidade sei lá cliente essa entidade ela mesma precisa saber se consistir saber se ela está ok se o nome está preenchido se o endereço está do jeito que tem que estar essa classe ela tem que ter um método dentro dela que responda que ela está consistente agora essa classe não é obrigada a saber como se cadastrar no banco quem tem que cadastrar no banco através do repositório é a classe de serviço então existe essa divisão de métodos mas uma classe vai uma entidade que não tem nenhum método para mim ela está ali de bobeira ela deveria ser outra coisa não deveria ser uma entidade entendeu eu acho que a melhor expressão antagonista do do anemic model o pessoal do rub fala muito sobre isso do rails na verdade é o fat model entendeu que é o domínio gordo porque lá por exemplo no rails eles tem uma coisa assim tipo eles usam nos seus modelos é active record entendeu então aí já tem uma coisa meio estranha que o modelo sabe como se salva sabe como precisar informações sabe e a pessoa não tiver cuidado isso pode parar lá da camada de visão entendeu então tem essa essa preocupação nessa outra comunidade e existe esse antágono que é o anemic model que até o Marty Fowling nesse mesmo artigo ele fala que isso é um antipartner porque o que acontece muito com o DDD e eu fazia muito isso no começo era você abrir as suas classes lá no na sua camada de domínio e você via aquele conjunto meio que vazio de coisas entendeu suas entidades eram só poucos entendeu e seus serviços estavam abarrotados de coisas que não deviam estar ali então é uma falta de maturidade né e e e a gente já está colocando uma ideia disso aí quer ver eu não consigo mostrar me expressar assim vou compartilhar minha tela aqui beleza compartilhar minha tela veja se vocês estão vendo aí por favor tem um um cara aqui no meu GitHub é o Roombooking é uma aplicaçãozinha de exemplo que eu estou preparando para os meus treinamentos desse ano e aí aqui por exemplo cara construtor eu sempre tenho um construtor eu tenho um protected aqui que o Entity Framework me obriga a ter essa porcaria aqui não tem jeito mas eu tenho um outro construtor onde eu recebo os parâmetros então assim toda vez que o cara for fazer uma reserva de sala ele é obrigado a informar a sala ele é obrigado a informar a data de início a data de fim e quem está reservando essa sala então o que eu acho com isso quando você dá uma nova instância de uma reserva eu já sei tudo o que essa reserva precisa para ela ser criada para ela existir entendeu e a questão dos métodos por exemplo é aquela velha discussão onde que eu coloco um método por exemplo para cancelar uma reserva no meu caso eu uso ela no domínio aqui confirmar uma reserva cancelar uma reserva eu acabo usando elas no próprio domínio o meu o meu service né a minha camada de serviço eu uso só para orquestrar tudo como isso vai acontecer quais os passos claro deixa eu compartilhar essa nessa sua nesse seu no seu domínio ele é o que é o persistido no entry framework é esse mesmo domínio então existe um eu já vi também sobre já vi alguns casos alguns approaches que o pessoal separa você tem um domínio e você tem um domínio que vai ser persistido no banco nesse caso nesse meu caso esse é o mesmo domínio que vai ser persistido no banco são as mesmas classes que vão ser persistidas no banco até por questão de complexidade etc e adicionar isso é só mais uma dúvida aí é uma questão minha acho que uma falta minha de EF de Entity Framework ele deixa acertar essas variáveis privadas quando ele recupera do banco? deixa porque você precisa explicitamente ter aquele método protected na sua classe que daí ele vai fazer o que? ele vai se é feio isso mas não sei se é feio não sei se tem outro jeito na verdade ele cria um proxy da sua classe uma coisa que eu não tentei cara e que eu devia ter tentado já eu sou um bosta é ter criado as interfaces para as minhas entidades de domínio ter criado uma interface por exemplo reserva uma interface para a reserva em si e tentar no Entity Framework em vez de criar o DB7 da classe da instância criar isso da reserva ah entendi é talvez não sei se isso ia funcionar também eu sei que ele cria um proxy desse cara e aí ele consegue então eu consigo deixar as variáveis todas todas privadas que é uma coisa que me deixa seguro porque eu vou depois distanciado se vocês notaram lá na reserva de sala dado uma reserva você precisa passar uma hora de início uma hora de fim da reserva beleza esse código pode ser compartilhado? esse código está compartilhado no Git? está no Git depois posto o link depois posto o link aí no Jab posto o Jab e aí o que acontece cara? o que acontece? dado que eu tenho essa validação já na instância do objeto ele tem que ter uma hora e essa hora tem que ser válida eu faço todas as validações ali eu não quero que posteriormente depois de dados senão o cara vai lavar book igual o new book beleza criou uma instância passou data e hora se depois o cara puder ir lá e fazer book ponto start time igual uma hora inválida ferrou já tudo entendeu? acho que ferrou meu domínio eu já não consigo mais garantir que meu domínio vai vai ser válido ou então eu tenho que aplicar uma série de outras validações então eu uso um domínio nesse formato e eu acabo usando os service lá só para orquestrar então assim o que eu vou fazer? dado um novo domínio eu recebo a data a hora o usuário e a sala beleza aí eu vou criar uma reserva de sala vou enviar uma notificação para o usuário vou fazer uma coisa esse fluxo eu deixo no service o service ele só orquestra isso para mim ele só orquestra o fluxo que as coisas tem que acontecer no meu domínio mas não ele não tem o método confirmar por exemplo o método confirmar está no meu domínio até porque eu acho mais fácil eu conseguir testar lá entendeu? meu approach não sei se você pode usar um padrão chamado specification e você pode ter seus construtores para te ajudar da forma que você precisar mas com esse specification você usa lá um is valid e aquele is valid vai te garantir que a sua entidade está consistente dentro do modelo que o seu domínio exige uma coisa eu não sei se você tem falado que não tinha lido o livro do governo mas a sua implementação está muito parecida com o exemplo que ele coloca lá no GitHub também ele faz esses acertos está bem parecido é que eu acho que o livro que eu li cara foi uma implementação C Sharp do Java do Vernon entendeu? e daí eu me baseei muito naquele livro lá vai falando aí eu vou pegar ele lá só um minutinho beleza beleza então assim esse exemplo dele aqui eu achei legal essa implementação dele está bem legal mas Eduardo fala mais sobre esse partner que você falou você pode explicar novamente sim o specification é um padrão pelo Martin Fowler ele que especificou esse padrão se chama specification é mais para atender o sentido do design by context seria programação é o contrário da programação defensiva né e você garante tudo isso através do padrão specification então você cria regras de negócios separadamente e depois cria uma regra geral que envolve N regras individuais e fala assim pra isso aqui tá ok todas essas regras tem que tá ok e você chama um método tipo svalid alguma coisa assim e esse método dispara todas aquelas validações mini validações que vão validar todos os aspectos da sua entidade e vão te dizer se a sua entidade ela tá num estado que seu domínio aceita ou se tá num estado que ele não aceita isso me lembra isso me lembra um pouco aquela questão do model state lá do AspNet MVC por aí ele depois faz uma avaliação e vai verificar aqueles atributos que tem no meu modelo coisas da própria interface sim mas esse aí ele vai um pouco além que você pode criar até regra de negócio dentro dele né eu vou colar aqui o link desse padrão tá aqui é um pdf lá do do Martin Fowler e eu tenho essa implementação escrita em C Sharp eu tô até pensando em fazer um modelozinho pra compartilhar com o pessoal porque é bem legal cara você dá um svalid nele ali você valida tudo que você precisar né e isso inclui regra de negócio etc legal é a outra a outra questão em relação ao domínio rico também que surgiu lá que talvez seja até bom pra comentar assim é a questão da dependência que seu domínio tem com com entidades né então por exemplo como eu deixo a regra de negócio no domínio não deixo no serviço existem validações por exemplo que eu preciso do repositório vocês concordam por exemplo fazer uma reserva de sala eu preciso ver se já tem uma reserva feita nesse horário entendeu e aí existem dois approaches que eu já já usei a primeira como eu tenho se vocês olharem no repositório lá no projeto core lá eu tenho eu não tenho a implementação do repositório lá mas eu tenho as interfaces os contratos do repositório lá então eu posso injetar só os contratos do repositório no domínio e usar esses contratos lá posso fazer isso uma implementação não sei se é o correto também mas já usei assim já funcionou também como eu posso por exemplo receber uma lista de reservas já pra aquele determinado horário e só fazer comparação ali aí eu não preciso nem da dependência do repositório pra aquele cara ali entendeu que é uma das que eu mais que eu prefiro às vezes entendeu então lá no meu serviço eu consigo orquestrar isso de uma forma legal então eu vou precisar pra confirmar a reserva da sala eu preciso de uma lista de reservas pra aquela data e hora pra aquele range de data e hora da sala então o meu serviço recupera isso através do repositório passa pro meu domínio que faz essa validação preciso dar uma olhada nesse spec que eu achei bem interessante essa implementação você está falando do spec flow que faz testes? não esse que o Eduardo Pires passou especification especification eu colei um snapshot do padrão dele outra coisa que eu colei ainda pouco também no grupo foi esqueci de avisar foi uma outra imagem lá do livro do Werner que ele também dá um help pra você entender se o que você está fazendo é um domínio anêmico ou não então ele faz duas perguntinhas e você responde sim ou não pra essas duas perguntas com base nessas respostas ele também dá uma indicação se você está indo no caminho anêmico ou não então é mais uma ferramentazinha pra gente também pensar um pouco sobre o que a gente está fazendo pessoal não sei se vocês vão encerrar no horário eu só queria falar não sei se alguém vai lembrar que eu ando vocês todos principalmente o pessoal lá do grupo do MVC no Facebook assim o assunto DDD anda muito em pauta e as vezes a gente acaba pegando o pessoal falando ah não mas eu estou usando DDD não sei o que e as vezes você começa a tentar chamar pra ver se é realmente DDD ou não e eu vejo que o pessoal está confundindo muito DDD com três camadas é padrão estou usando o repositório o Entity Framework que dividia ali em três camadas e é DDD não é pessoal a DDD é a única pessoa que usa DDD na verdade é o Eric o DDD é um pouco mais complexo assim vocês puderam pegar um pouquinho nessa discussão que a gente teve aqui hoje que tem vários pilares e você tem que estar pelo menos dentro deles pra poder falar que é DDD então assim até mesmo pra facilitar quando for conversar sobre DDD tente ter em mente o que é DDD mesmo o que é outro tipo de paradigma de arquitetura eu acho que isso já cai nesse último tópico que é orientação ao objeto e DDD eu acho que isso já introduz esse tópico deixa eu só mostrar o livro antes ó é esse aqui tá legal ok vou colar o link da Amazon vou colar o link você tem o link dele aí? eu tenho aqui eu vou colocar o link é do Jimmy Nilson quase o Jimmy Nilson ô cara esses daqui são a biblioteca minha e o CD do Amado Batista com certeza com certeza só pra gente dar andamento aqui já passou já passou da hora a gente vai provavelmente ter mais dois hangouts desse tá acho que estender mais que uma hora fica complicado pra todo mundo pra quem assiste e pra gente também então vamos falar sobre OOP e DDD orientação objeto né a programaçãozinha é a nossa de cada dia e o DDD ensina então como que um auxilia como que um complementa o outro a gente acho que já tinha comentado que o DDD na verdade é um conceito né já no primeiro tópico ali e a OOP é um caminho que a gente tem pra atingir esses conceitos né junto com N princípios que a gente tem solid como o Eduardo Pires comentou e vem comentando bastante ali é questão dos design patterns entre outras coisas entendeu então assim debatezinho rápido aí pra gente entender a diferença quando a gente tá falando em código nem sempre a gente tá falando em DDD né o meu ponto de vista às vezes eu vejo questões ou perguntas que são muito relacionadas a OOP né tinha uma pergunta esses dias no no fórum mesmo no grupo mesmo relação a usar classe estática no domínio DDD se eu uso classe estática no domínio então assim ao meu ver não é de DDD não é algo específico de DDD é mais algo relacionado ao código né se você tem que nem eu tem uma classe estática que é pra validação sei lá de data que é pra validação de alguma coisa fazer algum algo que eu vá repetir N vezes no meu domínio eu posso ter algo estático assim mas isso aí é mais relação ao código né então existe uma distinção entre os dois aí né acaba assim um complementa o outro obviamente mas são coisas são coisas distintas um é o conceito como você lida com o seu projeto como você fala com o seu cliente como você melhor atinge o objetivo que você tem e o outro é como que isso vai ser implementado na linguagem de programação como que isso vai você vai transformar o que você ouviu em bits de uma forma elegante bonita é lógico que também tem é uma questão que você não vai sair escrevendo agora código procedural não né é lógico que não mas o que eu acho que vale salientar é que dentro da própria edição de objeto você tem que saber assim é se guiar para saber qual vai ser quais serão os partners que me auxiliarão a ter uma alcançar objetivos do DDD por exemplo teve uma discussão muito sadia essa semana lá no grupo Aspeneta MVC é onde um dos participantes perguntou se é ele implementou o DDD e ele perguntou se era sadio ter um método estático lá na classe dele é se isso feria algum princípio alguma coisa assim e a discussão foi bem bacana e acabou apontando para algumas implementações do próprio Vernon que fez implementação desse tipo para reforçar a linguagem ubíqua por exemplo então eu acho que vale meio dessa discussão uma outra coisa que eu gostaria que vale a pena mostrar no próprio livro do DDD tem essa imagem aqui que ele coloca essa ideia que eu tenho aqui de um lado o meu modelo no centro eu tenho o paradigma e depois eu tenho o meu design entendeu e essas coisas se complementam eu tenho no caso aqui o meu modelo é aquilo que eu vou me basear o paradigma vai ser esse paradigma central no caso orientação a objeto e os partes que vão me fazer alcançar esse design entendeu e isso é algo que se complementa entendeu o design reforça o modelo o modelo lhe faz escolher paradigmas e o paradigma lhe faz refazer esse design e isso continua entendeu eu acho que é por aí show show pronto agora tem um papo agora o pessoal dormiu aí né tá tudo apagado tô lendo aqui os as dúvidas eu acho que podia abrir agora né um espaçozinho pra alguém fazer algum comentário lá no jabe né se alguém quiser fazer algum comentário fazer alguma pergunta sugestão 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 o pessoal tá perguntando sobre o pessoal tá perguntando sobre o identity como faz ele pra separar ele dentro dos conceitos do DDD e etc é então cara são assuntos que às vezes dão um pouco de pano pra manga né cara porque é uma coisa complicada assim talvez pra abordar nesse nesse cara é isso pode dizer isso uma resposta bem rápida assim ó identity é infra é show pronto não não mas assim a gente pode organizar mais hangouts pessoal mais hangouts com feedback de vocês de acordo com o feedback de vocês a gente vai organizando pô vi que DDD deu uma discussão boa vamos fazer um hangout de DDD tá quer separação em camadas quer entender melhor a implementação de tudo pô a gente faz um faz um hangout só de código beleza normal é que assim é legal nesse primeiro hangout de DDD nessa primeira parte eu nem queria mostrar código eu não consigo às vezes me expressar sem mostrar código né foda nossa nossa seguinte deixa eu só só contestar com o pessoal assim ó vamos pegar as dúvidas agora a parte 2 é essa daqui que eu postei lá tá que a gente não vai conseguir falar hoje e a parte 3 é essa daqui nossa tem muita coisa dá pra conversar aqui tá é a parte 2 dá um dia só de DDD só de um hangout só da parte 2 dá um treinamento do Eduardo ele vai sortear de graça aí depois e vai raspar a barba ele falou não não barba não vamos lá vamos ver mais o que o pessoal tem de dúvida e daí a gente olha tem um tem um o pessoal da Microsoft da Espanha eles fizeram na verdade tipo um 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 guide exato ah é legal esse cara já li mas cara nossa eu vi é imenso tem um tempo já que eu vi ele mas ele é meio antiguinho é antiguinho né vocês conhecem esse já já li mas é muito bom ele é bom ele dá umas ideias bem legais assim o pessoal acho que tem alguém falando sobre sobre tutorial de alguma coisa sobre DDD para quem começa a aprender aquela estrutura inicial eu acho que ele é bacana ele dá uma visão de como fica código C Sharp naquele ali mas é como falou o Tata Tinguinho e ele já tem alguns antipartners ali que é bastante cara não são bons se você ver eu postei agora no Jabber tem o IEND não sei se vocês conhecem mas para mim é um dos caras que mais manjam o cara do HeavenDB lá da vida e o cara que manja horrores dessas coisas ele fez cara ele fez um overview nossa atacou para caramba o negócio nossa leia tem várias partes aí leia leia as várias partes aí tem umas partes que ele desce a bota até até vergonha não mas eu acho assim não vale o desmérito pelo esforço que os caras fizeram de tentar você transformar a visão daquilo ali entendeu transformar aquilo numa visão agora realmente ele ficou com um antipart aquele ali aquele doc é de 2010 eu acho isso tem que contextualizar então assim eu estou colando também aqui no Jabber o GitHub do do Bang Venom essa a implementação que ele dá no livro dele eu estou colando o repositório da implementação do Afinete então acho que também é uma coisa para a galera dar uma olhada e já ir vendo também que é bem legal orienta bastante ele copiou de mim ele copiou de mim vou processar ele processar olha só ele copiou beleza o que as pessoas às vezes podem pensar com questão de DDD é igual quando você começa a aprender orientação a objeto você quer usar tudo aquilo ali e acha que aquilo ali é a galinha dos ovos de ouro assim como todas as outras métricas que você aprende e quer colocar tudo aí você olha um projetinho ou olha tal metodologia olha DDD TDD BDD e quer usar tudo e isso pode além de causar confusão pode sei lá complicar o teu projeto a vida acho que o interessante é projetos como esse dar uma olhada ver como é que funciona o que tem de legal não quer dizer que aquilo ali que é bom vai estar bom no teu projeto também então acho que tem muito esse olhar que é bem interessante uma coisa que a gente tem prestado muita atenção é rabiscar e pensar muito bem antes de pôr a mão no código então isso tudo evita muitos problemas complementando o que o Bruno falou aí uma outra coisa que pesa para mim também é a questão do time quem está trabalhando com você o quanto que o pessoal sabe que não adianta você fazer uma coisa que você implementar o DDD se só você sabe só você conhece o assunto vai deixar o time perdido etc no fim o software é a responsabilidade de todo mundo você não vai tocar o software sozinho então isso é uma coisa que pesa para mim também eu acho que depende também porque de certa forma o DDD ele fica implícito ali no software se você é um cara que está orquestrando isso e tem os developers que vão estar mais na parte técnica vamos dizer assim do to do do negócio eu acho que você ainda consegue levar e acho que um time relativamente até grande talvez você consiga fazer isso eu não sei agora depende o que eu tenho feito bastante o que eu tenho feito bastante é separar back-end de front-end então faz no fim do meu back-end se vocês olharem até nessa aplicação demo ali o fim do meu back-end não é a aplicação OSP.NET MVC agora é tudo MVC mas é um web API uma API no fim e daí eu tenho um front-end angular que consome isso aí lá do outro lado faz de uma forma que daí beleza o cara que manja de arquitetura de tal caralho é aquato vai trabalhar no back-end lá vai fazer as performance dele vai usar o DDD dele lá e o cara que é bom de front-end ou o cara que não não tá habituado tanto assim com DDD metodologia arquitetura etc o cara vai trabalhar talvez no front-end não desmerecendo o front-end que o front-end é uma parte tensa também né cara é uma parte simples galera acho que esse só pra finalizar acho que esse é o sonho de de developers né de ter papéis bem definidos assim lógico que hoje no meu time eu consigo dividir também entre front-end e back-end mas todo mundo faz tudo né então poxa seria muito bom se a gente tivesse um cara trabalhar só com back-end outro só trabalhar front-end outro e nos Estados Unidos é bem mais específico né tem um cara lá pra cuidar só da infra e tem um cara pra trabalhar só com um pedacinho lá da segurança cara você acredita que eu trabalhei eu trabalhei eu trabalhei dois anos cara sem fazer um publish sem publicar uma coisa num servidor de produção que tinha uma equipe de publish carai quando eu trabalhei na Shell até hoje eu só fui full stack só sei o que é ser full stack não sei galera você ia ser back sem querer cortar o barato de vocês aí vou finalizar esse hangout aqui beleza tô vendo um jarber aqui já não tem mais tantas questões já vou propor nesses próximos dias aí a data pro parte 2 e parte 3 quem gosta de código talvez seja um pouco mais interessante agradeço imensamente o pessoal que participou aí o Kono o Pires o Ian beleza achei muito muito bacana vocês terem participado espero que vocês sejam presentes no próximo e esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube e eu vou distribuir pro Eduardo Pires pro Kono pro Ian também provavelmente vai estar no YouTube no site deles também então vocês vão conseguir assistir em N lugares mas assistam no meu que o meu é mais legal tá que eu paguei caro coisa de design caraca show de bola o cara é designer ele tem muito dinheiro eu queria também só aproveitar agora agradecer o convite aí também ao André a gente ter batido papo ultimamente e assim a participação também e estamos aí dispostos a ir para os próximos tá certo e agradecer também a galera que participou que respondeu durante a semana participou bastante gente hoje então assim essa galera que ficou até agora assistindo parabéns obrigado pela participação e acho que vale salientar para não deixar de comentar lá no evento o que você não gostou o que você pode o que quer que aconteça entendeu dá sua opinião para a gente melhorar mais ainda esse hangout nosso beleza legal fala tchau aí Kono fala alguma coisa aí pessoal valeu aí fala aí Pires valeu aí a gente se encontra nas próximas agradecer o convite também foi bem legal e é um assunto que dá para conversar bastante espero estar aí nas próximas também beleza obrigado aí eu já tinha falado pelo convite parabéns pela 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 ideia eu acho que precisa de mais ações como essa texto é legal mas bate papo eu acho mais interessante ainda muita gente boa aqui no Jabber só galera que já está mais inteirada galera muito boa aqui eu acho que tem que ter isso mesmo convidar mais pessoas e trazer essas discussões são bem interessantes espero poder colaborar mais nos próximos aí e é isso valeu show de bola beleza então pessoal valeu pessoal que assistiu até agora aí valeu quem contribuiu no Facebook lá continue no grupo lá a gente vai postar bastante coisa sobre os próximos hangouts e quem sabe a gente consegue fazer com uma certa frequência esses hangouts pegar alguns outros assuntos que são polêmicos e ir variando durante as semanas beleza gente show valeu demais então até mais valeu alô tudo for